O revista está de volta para falar sobre um dos cartões postais de Belo Horizonte. A Igrejinha da Pampulha foi classificada como excelente pelos visitantes que vêm à capital. No site TripAdvisor, especializado em viagens e turismo, o local recebeu quase 400 votos com a classificação máxima. Durante a Copa do Mundo, a região emoldurada pela Lagoa da Pampulha recebeu milhares de visitantes do mundo todo. Em BH, 133 pontos turísticos como museus, igrejas e parques já foram avaliados. E a Igrejinha ocupa o 17º lugar no ranking. Esta semana, nossa entrevista especial é sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O órgão surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de defender os países membros e manter a paz na Europa e na América do Norte, onde se concentram os 28 países que compõem a organização. A OTAN ganhou destaque no cenário internacional com conflito na Ucrânia, mas também atua em outras diversas áreas. Saiba mais sobre o assunto na entrevista de Carolina Sanches. Recentemente, a OTAN ganhou destaque com as intervenções que promoveu na Ucrânia, no leste europeu. Mas o papel que ela exerce na manutenção da paz e na proteção dos países membros vai muito além das fronteiras nacionais. Para entender um pouco mais sobre essa organização, eu converso agora com Ricardo Guizzi, professor de Política Internacional e doutor em Geografia pela PUC. Guizzi, a OTAN foi criada em 1949, no pós-Segunda Guerra Mundial. Quais as funções que ela tinha naquele período e que ela mantém até hoje? Naquele período, em 1949, como você disse, o objetivo principal da OTAN era criar um sistema de segurança coletiva que pudesse inibir ou mesmo impedir uma aventura militar da União Soviética na Europa e, de certa forma, criar também uma contenção da expansão do comunismo, como ideologia e, inclusive, como regime de governo também. Então, ela teve esse papel e exerceu bem esse papel na época desse equilíbrio do poder na Guerra Fria. Agora, hoje, o papel da OTAN está sendo revisto, porque a Guerra Fria acabou, o principal inimigo da OTAN, a União Soviética, desapareceu, a Rússia adotou o capitalismo. Então, logo nos anos seguintes ao fim da Guerra Fria, a partir de 1991, a OTAN passou por uma certa crise de identidade, procurando novas metas e novos objetivos, ou seja, qual era o inimigo, o que justificava a manutenção da OTAN enquanto uma aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. Obviamente que a OTAN teve um papel importante na guerra, na desintegração da ex-Yugoslávia, bombardeando o Kosovo em 99 e um dos focos da OTAN agora é o terrorismo internacional e agora nós temos essa novidade com essa crise na Ucrânia envolvendo a Rússia, que era o inimigo antigo de sempre, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Na ONU existe o Conselho de Segurança e a maioria dos países que estão no Conselho de Segurança também é membro da OTAN. Como que é? Qual a diferença das ações da OTAN para a ONU, para o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes com poder de veto. São os membros que realmente fazem a diferença lá, porque eles podem vetar a aprovação de uma resolução dentro do Conselho. Esses cinco membros permanentes que estão lá desde a criação da ONU são os Estados Unidos, a Inglaterra, o Reino Unido e a França, que são membros da OTAN, e a China e a Rússia, que não são membros. Muitas vezes, uma decisão ou uma não decisão do Conselho entra em conflito com uma decisão da OTAN, ou com uma atitude da OTAN. Eu vou te dar um exemplo. A ex-Iugoslávia se desintegrou nos anos 90 e, na época, Kosovo estava sofrendo um problema grave, que era uma república da ex-Iugoslávia, e o Conselho de Segurança não aprovou uma intervenção militar no Kosovo para tentar pacificar esse país, e a OTAN foi lá e fez esse trabalho. Na verdade, o Brio Clito, na época, mandou bombardear Kosovo. Então, dentro dessa pergunta que você fez, a gente tem aí uma situação muito clara em que a OTAN confrontou, de fato, uma decisão que não foi tomada pelo Conselho, pelo possível veto da Rússia naquela época. Bom, e recentemente essa questão da Ucrânia esteve nos noticiários, em que a ONU também não quis fazer a intervenção e a OTAN fez essa intervenção. Só que a Ucrânia não é um país membro da OTAN. Por que a OTAN entrou nesse conflito contra a Rússia e a favor da Ucrânia? Você tem razão, Carolina. A Ucrânia não faz parte da OTAN, mas nós temos que pensar em duas questões. A primeira é a questão político-militar, a outra é a questão comercial-econômica. Do ponto de vista político-militar, a OTAN sofreu uma expansão após o fim da Guerra Fria. Ela se expandiu para incorporar países do leste europeu. E a outra questão é que houve também uma expansão da União Europeia, aí é o aspecto econômico-comercial, houve uma expansão da União Europeia em direção ao leste europeu, incorporando esses países à União Europeia. E, recentemente, a União Europeia fez um esforço muito grande, se não para incorporar a Ucrânia, mas pelo menos para trazer a Ucrânia mais para próximo do bloco europeu. De que forma? Eliminando tarifas de importação, aumentando o comércio entre o clã e a União Europeia, aumentando os investimentos. Mesmo sendo uma organização consolidada, a OTAN mantém diferentes parcerias, como o Diálogo do Mediterrâneo, as parcerias pela paz, e também com as ex-repúblicas soviéticas. Qual é a importância em manter essa proximidade com esses outros blocos? Eu acredito que essa proximidade é uma proximidade muito mais diplomática do que militar. Essas alianças, esses acordos, como você bem falou, é uma tentativa diplomaticamente de, pelo menos, fazer com que a OTAN possa influenciar positivamente nesses outros países fora da OTAN, de forma a manter a paz nessas regiões e no mundo. Mas, como eu falei, é uma paz que segue os interesses das potências ocidentais membras da OTAN. O Estado Islâmico representa uma ameaça à estabilidade do Oriente Médio, porque esse terrorismo fundamentalista pode se espalhar a partir dali e se voltar contra os Estados Unidos e contra a Europa, principalmente. A gente tem que lembrar que a estimativa é que existam quase 2 mil europeus e americanos, com passaporte europeu e americano, que foram lutar no Estado Islâmico, ou seja, pelo Estado Islâmico, sofreram uma lavagem cerebral, se islamizaram e passaram a defender esse tipo de visão de mundo que comete essas atrocidades, etc. Os Estados Unidos estão liderando essa coalizão internacional para bombardear e combater o Estado Islâmico. A OTAN pode ter um papel nisso, mas alguns membros da OTAN estão reticentes em bombardear e, obviamente, mandar tropas para lá. Então, os Estados Unidos estão procurando, seja através da OTAN ou mesmo fora dela, costurar uma aliança que inclua países árabes, para que esses países apoiem, então, a destruição do Estado Islâmico. Professor Guiz, e para finalizar, quando que a OTAN pode interferir num conflito? Olha, eu diria que a princípio é a qualquer momento, porque não existe ninguém que possa, do ponto de vista prático, impedir a OTAN de fazer uma intervenção. A princípio, a OTAN deveria ficar restrita à segurança da Europa, mas ela atuou no Afeganistão, se eu não me engano, contra os talibãs. Então, ela acaba aumentando esse escopo, o teatro de guerra acaba se ampliando em função dos interesses estratégicos dos países membros da OTAN. Ora, a OTAN é liderada pelos Estados Unidos, que é o país que tem a maior força militar do mundo. E, além disso, a OTAN tem 28 países membros, entre os quais o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, países que têm realmente armas de último tipo. Enfim, eu diria que seria a maior e a principal aliança militar do mundo. Então, em função disso, a OTAN, a princípio, poderia atuar em qualquer lugar do mundo. Então, esse teatro de guerra é gigantesco, ele se ampliou muito nos últimos anos, e isso é muito mais preocupante, não só do meu ponto de vista, mas eu acredito que para americanos e europeus também, do que criar uma guerra que não levaria a nada entre a Rússia e a OTAN, por causa da Ucrânia. Professor, muito obrigada. Ok, de nada. Eu agradeço também o convite. É com você no estúdio, Vitor. Muito obrigado, Carol. E no quadro de cultura desta semana, Ana Júlia Goulart apresenta dicas especiais e diferentes para você aproveitar o tempo livre. É com você, Ana. Diferentemente de outras semanas, hoje, ao invés de conhecer um museu ou uma exposição, nós vamos dar uma voltinha pelos sabores da culinária. O motivo é porque Belo Horizonte recebe o evento Restaurante Week, que oferece pratos da culinária por preços populares. Eu e você vamos conhecer dois restaurantes que participam do evento. Aqui nesse restaurante, o prato que participa do evento é o lombo com tropeiro. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente sobre esse prato é o Rogério. O que tem aqui de diferente, de especial nesse prato? Bem, o restaurante BM Design, ele é especializado em comida típica do Pará e nós demos uma adaptada no lombo com tropeiro, fazendo um lombo marinado, com vinho branco e tucupi, grelhado. O feijão tropeiro, ele tem um crispe de alho porró em cima e o diferencial dele é o feijão manteiguinha, que é típico do Pará. E o molho de cupuaçu, que é para incrementar mais o lombo. É um molho agridoce, com uma redução de vinho e manteiga, que é muito bom. Fica muito saboroso, o prato fica muito saboroso. Quem comer não vai... Vamos testar? Vamos. Vamos ver se fica mesmo? O gosto é bem típico dos ingredientes do Pará mesmo. Vamos ver então se o tropeiro do Pará está ganhando de mim, né, gente? Eu acho que você vai gostar. Feijão manteiga, dá para sentir que é um feijão bem mais firme e é um feijão bem mais gostoso do que os outros feijões que a gente está acostumado. Aprovado, Rogério. Aprovado. Aprovado. Agora a nossa próxima parada é a culinária indiana. E aqui, além de conhecer um pouquinho sobre a cultura do segundo país mais populoso do mundo, você vai poder experimentar esses pratos com um tempero um pouco diferente. Quem vai contar para a gente é o chefe Viranda Sink. Chefe, como que foi aí para fazer esses pratos? Aqui, aqui tem três pratos. Primeiro, isso é entrada. O nome é frango assado no Tandu. O prato principal é matrimaharad. É sobremesa, fruit custard. Aqui, primeiro eu falo para a entrada. Entrada, nossa faz frango marinado com iogurte, tempero indiano, alho, gengibre. Tudo um pouquinho, suco de limão, coloca sal, depois marinado quase três, quatro horas, guardando na geladeira. Depois, nossa, coloca, tira fora, faz no espeto, depois assado no Tandu. E o prato principal? O prato principal é matrimaharad. Aqui é salmão grelhado. Em cima é molho de salmão, é molho de soja, cozinha com molho de tomate, faz todos os temperos na cima. Aqui é batata. Primeiro, coloca um pouquinho de óleo, depois semente de cominho, frita um pouquinho. Depois, gengibre em pó, alho em pó. Cozinha batata. Batata, antes você cozinha, primeiro com água, depois só amassa, depois cozinha um pouquinho de óleo, misturada depois. Faz tudo o tempero também. Aqui é arroz branco, normal. Tem a campanha, molho de manga de chutney, aqui lá embaixo. Aqui tem poucos, mas pimental também, lá na cima, porque hoje em dia muitos brasileiros gostam também de pimental também. E esse aqui tá apimentado ou não? Não, esse é suave, quase suave. Posso experimentar então, né? Então vamos lá. Gostoso? Tá aprovado. Muito bom. Obrigado. E eu me despeço com essa sobremesa maravilhosa e aproveito para te convidar a fazer parte do Restaurante Week. Os pratos variam de R$ 38,90 para o almoço e R$ 50,90 para o jantar. Quer saber mais sobre o evento? Então acesse o site restauranteweek.com.br. Até a próxima! Muito bacana, Ana. Obrigado. O Revista Dessa Semana fica por aqui. Mas você pode continuar ligado neste e em outros programas da PUC-TV pelas redes sociais. Estamos aguardando a sua sugestão ou comentário. E reveja nosso conteúdo pelo canal no YouTube. youtube.com.br memória PUC-TV Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus